Polícia militar prende receptador e foragido da justiça em Rio Maria. Na tarde da última segunda-feira, 1º de janeiro, a polícia militar da cidade de Rio Maria recebeu uma denúncia de um homem que disse que o indivíduo teria furtado dois celulares e que estaria pedindo dinheiro para devolver os aparelhos. A vítima tentou contato com um dos celulares e uma pessoa respondeu que teria comprado o aparelho. Ele passou o endereço que o celular estava em uma kitnet localizada à margem da BR-155 no setor Planalto. De posse dessas informações, uma guarnição junto com a vítima, através de um GPS, conseguiu localizar o aparelho no interior do quarto de kitnet. Os policiais foram recebidos por um jovem que estava em posse do aparelho furtado e que foi apreendido e reconhecido pela vítima. Durante o período em que os policiais estiveram atendendo a ocorrência, alguns jovens chegavam no local levando suspeita dos agentes. Após checagem de documentação de um dos rapazes, via aplicativo Cortex, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra ele por estupro de vulnerável. Diante dos fatos, o receptador e o foragido da justiça, junto com quatro celulares apreendidos, foram encaminhados até a Delegacia de Polícia Civil de Rio Maria, onde foram ouvidos e colocados à disposição da justiça. Legenda Adriana Zanotto